Fala, galera! Eita! Fala, galera da Goeira Alpart, Leandro, quem fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu resolvi tirar uma dúvida sinistra. E antes eu vou te pedir uma coisa. Meu canal foi hackeado, falei que ia voltar, não voltei, aí eu sumi, acabaram todos os meus vídeos, e eu consegui restaurar o meu canal, então já vou pedir pra você deixar muito like, comentar nesse vídeo e compartilhar com seus amigos, porque a minha visualização caiu muito, porque meu canal foi hackeado e ficou desativado por um tempo. Então eu não tenho as mesmas visualizações, e provavelmente meus novos vídeos não estão chegando para você, por mais que você seja o meu inscrito. Então compartilha com a galera, deixa o like, dá essa força aí pra eu voltar o mesmo engajamento que eu tinha. E hoje eu vou fazer um vídeo bem legal pra vocês, um conteúdo grande, completasso, 100%. Vamos lá. Eu tô com o meu computador ligado aqui, e eu vou fazer filmando na tela dele, beleza? Como vocês já estão vendo aí, eu tô hoje pequenininho aqui no canto. Por que que eu resolvi gravar esse conteúdo? Como você já sabe, ou talvez não saiba, entrou aqui de curiosidade da dúvida que eu vou tirar nesse vídeo, eu tenho uma loja onde eu vendo acessórios para a GoPro, link tá aqui embaixo. E eu também tenho cursos para a GoPro de Hero 5 a Hero 10, beleza? Se precisar, não tiver sabendo mexer, vai no link aqui embaixo. Esse vídeo eu resolvi fazer porque as pessoas me ligam muito e sempre perguntam, Leandro, qual GoPro que eu compro? Eu compro a 8, eu compro a 9 ou eu compro a 10? Pá, 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 aí tem muitas dúvidas. O que que a 8 faz? O que que a 9 faz? O que que a 10 faz? Vale a pena eu sair de 9 para a 10? Vale a pena eu comprar a 8 pelo preço que tá hoje? Ou será que já vale a pena eu ir para a 9, porque aí eu espero a 11 lançar? Então hoje eu vou sanar todas as suas dúvidas. Lembrando, joinha, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos e vamos nessa. Eu vou reapoiar o meu tripé, deixar ele virado mais para a minha tela aqui. Vou dar uma leve pausa rapidinha, só para ver se tá tudo sincronizado e a gente vai para lá agora. Beleza? Vamos lá. Eu abri de cara aqui para vocês. Vamos dar uma organizada aqui, que eu falei que agora meus vídeos não tem mais frufru. agora vai ser tudo ao vivo e a cores. Prontinho. Dá um foco aqui no meu rosto. Vambora. Ah, deixa eu olhar, conferir. Tá filmando, tá gravando, beleza. Bonitinho, fechou. Ó, vou mostrar para vocês aqui, aproveitando. Eu falei que meu site estava lá, goreroparts.com. Esse é meu curso, essa é a minha página, minha loja. Pode ir comprar. Eu que envio para você. Não preocupa. Ah, Leandro vai chegar. Ah, Leandro, quem faz? Se tiver problema, eu que resolvo o seu problema. Então você pode ficar sossegado aí. Beleza? Tem recomendação, tem cinco dicas valiosas aqui embaixo. Prazer. Esse é o site da goreroparts. Direto para o vídeo, eu já peguei a Hero 8 de cara. Recebo muita dúvida. Leandro, vale a pena eu comprar a Hero 8? Olha, eu já te falo de cara. Agora, a minha primeira pergunta é qual? Pra que você vai usar a sua GoPro? Eu vou sempre pegar de base, nesse vídeo, pessoas, são usuários comuns, que vão fazer viagem, gravar vídeos dos seus filhos, dos seus esportes, da sua família, da sua namorada, fotos de viagens que eu já falei, pro exterior, pra dentro, qualquer uso comum que você tenha. uso casual, que não seja um uso profissional. Esse é o tipo de cliente que eu vou abordar nesse vídeo. Beleza? Vou te mostrar um pouquinho das funções da Hero 8 e o que que ela traz aí. Vamos lá. A Hero 8 é uma câmera que ela é bem menor do que a 9 e que a 10. Então, você vai ganhar por ela ser mais compacta e mais leve. Isso é uma coisa que eu que ando de moto, se você anda de moto, fica a dica, eu sinto falta porque a nova, eu coloco ela debaixo da pala do meu capacete e ela pesa, ela pesa bem mais do que a 8. Então, fica a dica aí, se você anda de moto, a 8 é melhor do que a 9 e a 10. Não em estabilização, mas em peso. Beleza? E aqui estão alguns destaques dela. Ela faz vídeo em 4K, mais foto de 12 megapixels, estabilização de vídeo, ela é a prova d'água de 10 metros, eu sempre falo nos meus vídeos, compra uma caixa Stank. Não é porque eu vendo, pode comprar em outro fornecedor, em outro vendedor, não tem problema nenhum, mas compra, porque se entrar com a GoPro, sem, se entrar com a GoPro na água, sem a caixa Stank e protetora, por mais que seja uma similar, a chance de dar problema é enorme, é muito grande mesmo, beleza? E ela também tem conexão com a nuvem, que ela sobe as fotos de forma automática, tudo bem? Ó, design mais desempenho inovador, inovadora que está mostrando o layout dela, já vem no novo layout, que os pezinhos já são retráteis, igual esse que está mostrando no vídeo agora, ela está hoje, na data do vídeo, 279 dólares, beleza? Então varia aí, hoje eu não tenho para vender, hoje eu tenho só a 9, que está com preço top, então se você está vendo esse vídeo aí, próximo da data, dá uma passada no site, que vale a pena. Vamos falar um pouquinho de HyperSmooth 2.0, ela tem uma estabilização muito boa, dá para ver aqui no vídeo, que a GoPro mostra, Leandro, é isso mesmo? É realmente isso? Melhora esse tanto? Melhora? Melhora muito, muito, muito mesmo, beleza? Vale a pena aí, você já passar, não vale a pena você pegar 7, vale a pena já pular para 8, que a estabilização é muito legal. Ela já tem o modo lapso noturno, que nada mais é que ela tira várias fotos, ou faz um vídeo e ela cumpria isso para você e mostra de forma acelerada. Você não precisa jogar no editor para que essa magia aconteça. E aí você tem esses lindos vídeos de pôr do sol, da cidade e etc. Esse lapso noturno aqui, ele faz o quê? Ele, a GoPro, se programa para tirar, vamos supor, uma foto a cada 5 segundos, certo? Só que não só a foto por segundo, ela abre a lente para captar mais luz. Então, se ela tira uma foto por segundo, essa foto de um segundo, ela fica, vamos supor, 4 segundos tirando essa mesma foto. Porque a lente fica aberta, entra muita luz na lente, e você consegue pegar fotos noturnas muito mais claras que o normal. Joia? Ela tem 4 tipos de lente, igual todas as outras câmeras. Isso é muito bom. Tem o Superview, que é aquele olho de peixe, grandão, padrão. Nós já falamos da resistência à prova d'água, a GoPro preza isso, mas se você for tentar pegar a garantia da GoPro por molhar, meu amigo ou minha amiga é um trabalhão. Um trabalhão. O Time Warp 2.0, aí sim, eles são vídeos acelerados, você coloca para gravar. Então, se você gravou, vamos supor, 20 minutos de vídeo, ele te entrega um mini vídeo de 2 minutos. Não é exatamente esses números, é só um exemplo para você entender o que essa GoPro faz e os recursos novos que ela tem. Tudo isso você consegue fazer por um editor, mas é uma ótima ferramenta para você que não sabe mexer em editor de imagens ou de vídeos e já tem esse vídeo pronto aí. Ela tem o Superfoto, ela tira foto com 12 megapixels, não são fotos ruins, são fotos muito boas, tá? E com o Superfoto, ela dá uma vivida na foto muito grande, ela deixa as cores mais vibrantes, ela deixa o branco mais branco, então você tem a percepção, né? E realmente é, de que a GoPro está com uma melhor qualidade nas imagens. Olha só, esse recurso é muito legal, o Live Burst, ele tira várias fotos de uns 1,5 segundos antes e depois da sua foto. Então vamos supor, você colocou no Live Burst, certo? E você vai tirar uma foto de um cara dando um pulo de moto, que é o meu caso, que andou de moto. Você não perde o momento que você quer, que é o pico mais alto do pulo, pelo delay da câmera, porque quando você aperta ela demora um pouquinho e depois ela tira a foto. Com esse modo, você tira um monte de foto antes e um monte de foto depois e a foto que você quer tirar. Então fica uma sequência de fotos aí e é um modo muito bacana para você tirar fotos de esportes, tá? Onde você precisa capturar coisas em movimento. Muito bacana mesmo. Ela fala que o áudio tem três microfones e o ruído de vento reduzido. O ruído de vento não é uma coisa que me incomoda aí, até porque eu não pratico esportes que têm alta velocidade, ok? Aí para esportes que têm alta velocidade você tem outros recursos para isso. Outra coisa que eu quero falar aqui, olha para você ver, ela faz em Full HD 240 quadros por segundo. Nossa, Leandro, agora ele me balançou. Oito vezes mais lento? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que numa qualidade de Full HD, que hoje em dia você não precisa mais do que isso, sendo um usuário amador, você consegue ter 240 imagens em um segundo de vídeo. Então você pode fazer um segundo de vídeo, virar dois segundos, que você ainda vai ter 120 imagens. Então você tem uma câmera lenta com muito mais qualidade. Isso é muito importante. Beleza? Então, resumindo, ela cumpre o papel, entrega de forma perfeita o que promete. Ela tem o temporizador aí de 3 e 10 segundos, né? Para você dar um clique, ir para a cena, e aí ela começa a gravar ou fazer as capturas de imagem. Ela tem uma transmissão ao vivo que você não consegue fazer direto dela, é conectada ao aplicativo, como todas as outras, em Full HD. Você consegue linkar isso no YouTube da vida, você consegue linkar no Facebook da vida. No Facebook eu já fiz, no YouTube eu ainda vou confirmar, mas eu acho que você consegue também. Tá? As outras também fazem a mesma coisa. E ela, para criadores de conteúdo, por mais que sejam profissionais que não busquem aquele... aquele kit de câmera, lente, LED, aquelas coisas muito robustas, que não chegou nesse nível ainda, certo? Você tem o Media Mod, que são três tipos de acessórios para você colocar na sua câmera. Um vem só o microfone, tá? Que é muito bom, ajuda, mas posso te falar que não vale tanto a pena assim não. Beleza? O módulo display, para você virar a lente para frente. Na Hero 8 é legal, porque você não consegue se ver, mas lembra, esse display, ele não tem toque, ele não tem touch. Então, eu vi reclamações dele que quando você pluga o touch, você pluga o display, você não consegue mexer no touch da tela. Então, é meio... é controverso aí. É um problema para mim, tá? Eu não... eu compraria, mas se você quiser, ele existe e ele vai te ajudar. Por que eu não o compraria? Aqui, vamos falar, porque a GoPro pega um grande angular, então se você estender a sua mão, pegar na câmera aqui para vocês verem, e mirar na resta... Peraí minha GoPro. Peraí minha GoPro aqui. Se você pegar a sua GoPro, estender a mão e mirar para você, você não precisa se enxergar. Ela vai estar pegando todo o seu corpo e todo o seu rosto, certo? E o módulo de iluminação, tá? Ele é leve e resistente e é à prova d'água. São pequenos LEDs para melhorar a sua filmagem noturna aí. É muito caro para você ter isso aqui. Tem que ser um uso muito específico. Tipo assim, Leandro mora no alto da montanha, que vento absurdo, e isso vai me ajudar porque os vídeos ficam muito ruins. Ok. Mas para o usuário, é comum, não recomendaria, a não ser que tenha uma aplicação muito específica, beleza? Não vai te trazer uma melhora pelo custo desses acessórios. E, obviamente, a GoPro se conecta ao Quick, que é o acessório que chamava, o aplicativo que chamava GoPro e hoje em dia chama Quick. Lá você reúne tudo, lá você consegue editar, baixar suas fotos e seus vídeos, consegue unir tudo, fazer vídeos legais, tem vários atalhozinhos para você fazer suas edições e etc. Beleza? Aqui vai ter detalhes do produto que é muito básico, eu acho, mas para você que está comprando sua primeira GoPro agora é legal, vou falar, ela só vai ter o botão obturador de cima e ela tem um botão lateral também, tudo bem? Aqui na frente tem a lentezinha que você não consegue se enxergar na Hero 8, isso é uma coisa que deixou a desejar, mas foi uma atualização que veio na 9. Ela já tem as hastes dobradas aqui embaixo e tem os microfones espalhados pela câmera. E ela vai ter esse botãozinho lateral aqui também que é para você mudar os modos. Beleza? Então é isso. Isso foi o resumão da GoPro 8. Beleza? E o vídeo já está ficando longo para caramba, mas eu falei, segura a peteca aí que esse vídeo é longo e você vai entender tudo. Agora eu comparei as três câmeras. Agora é que você vai entender qual vale a pena realmente você comprar. Desculpa. Já adianto. Estou com a grana reduzida. Vale a pena a Hero 8? Para caramba. Você não vai sentir falta em nada. Vai te atender 100%. É uma câmera top. Top. Pode ir nela de olho fechado. Eu a garanto, digamos assim. Eu garanto a compra. É muito legal. Tá? Problemas de aquecimento, travamento, entre outros, toda tem. Se a sua comprou, travou, aqueceu, é normal. Beleza? Olha só. Vamos ver aqui nas fotos. Você tem 12 megapixels na Hero 8, 20 megapixels na Hero 9 e 23 megapixels. Então Hero 9 para Hero 10 não muda nada. Não vale a pena. 3 megapixels aí não vai alterar a sua foto em nada. Beleza? Bom, na Hero 8 você tem 4K 60 frames. É o mais que necessário. Mais que necessário para você fazer vídeos sinistros com a qualidade excelente. Hero 9 e Hero 10 5K 30 5K 60 frames. Não usa 5K. Não usa. Até porque você tem que ter um celular top para você ver esses vídeos. Você precisa ter um computador top para você editar esses vídeos. Então uma coisa vai desencadeando a outra. Você precisa ter um cartão de memória sinistro para poder comportar esses vídeos porque o arquivo é imenso. Então não é necessário não. Não vale a pena o investimento por causa disso. Tá? A taxa de 100 bits todas tem. A Hero 8 tem 4K e 2.7K. Taxa de 100 bits são vídeos mais fluidos. Beleza? Aqui nós temos uma coisa legal que é a evolução do Hyper Smooth. Da Hero 9 para Hero 10 não tem tanta diferença. Beleza? Mas da Hero 8 para Hero 9 você já tem uma boa diferença. Então Leandro, vou fazer trilha de bike. 8 para 9 vai dar diferença? Vai dar diferença? Porque trepida muito. Beleza? Mas não deixa a desejar igual eu falei sem grana. Sem grana não, né? Com um recurso menor você pode comprar 8 que seus vídeos na trilha de bike vão ficar excelentes. Nivelamento de horizonte. Você só consegue nivelar o horizonte no aplicativo com a Hero 8. já na 9 e na 10 ele já é direto na câmera. Beleza? Todas têm as 3 as 4 lentes certo? Mas a 9 e a 10 já tem uma lente que você consegue nivelar que é o recurso que está falando acima. Beleza? Assim, é legal para você gravar vídeos estáticos melhora sim a qualidade mas não deixa a desejar aí. Está com grana? obviamente vai pegar a 10 porque já tem todos os recursos aí e vai ficar atualizado por mais tempo. Telinha frontal somente na Hero 9 e na Hero 10 na 8 não tem que eu já falei para vocês. Módulos todos todas elas tem os módulos que são os microfones e aquela telinha e aquela luzinha em cima que já vem com o microfone embutido. O Time Warp que é o vídeo acelerado a diferença 2.0 3.0 é a estabilidade que ele grava os seus vídeos. Esse aqui você tem vai ter vídeos mais fluidos. Tudo bem? Handsight aqui são modos de vídeo a captura programada e duração da captura não vai te fazer falta não justifica o investimento também por causa disso. Beleza? Justifica por causa de vibração essas coisas assim nivelamento de horizonte justifica mas por mais modos de vídeo não justifica todas tem uma caixinha Stank compatível que eu já falei para vocês é muito importante recursos de áudio galera está pensando em comprar uma GoPro e plugar um microfone externo você vai morrer na nota todas são assim de Hero 5 em diante você precisa de um adaptador muito caro eu tenho ele aqui para mostrar para vocês eu não sei aonde ele está deixa eu ver se eu lembro aonde que ele está aqui adaptador de microfone achei você aqui ó adaptador de microfone está vendo? não tem como coletar o microfone na GoPro sem esse de 5 em diante vai morrer numa nota custa caro é a única saída que tem nem a China conseguiu replicar isso daqui para a gente mais em conta tá bom é um dos poucos acessórios que eu tenho original aí então vai ter que comprar ele e vai ter que comprar um microfone para usar se tiver pensando em usar a sua GoPro com o microfone externo dessa maneira aqui deixa eu ver se vocês vão conseguir ver acho que sim né vai precisar desembolsar mais uma boa grana aí tudo bem na saída HDMI na Hero 8 você na Hero 8 em todas as outras né você só vai ter com o Media Mod que já vem o adaptadorzinho fechou isso aqui são as três câmeras tá Leandro por que você não falou da Max porque a Max é outra proposta a Max é uma câmera 360 eu não posso comparar uma câmera 360 a câmeras normais eu teria que comparar a Max com outras concorrentes tudo bem na GoPro a gente só tem uma então resumo da ópera tá com dinheiro o dinheiro reduzido e você precisa comprar sempre a GoPro e os acessórios porque a GoPro não vem com nenhum acessório então tem que sempre ter uma reservinha aí pra incluir cartão de memória caixa estanque bastão que é isso pra guardar os itens suporte de mão suporte de peito varia do uso de cada um vai na Hero 8 tá com a grana um pouco mais folgada aí precisa de alguns acessórios mas já tem da outra câmera pula na 9 e tá com dinheiro livre disponível eu quero pegar uma tecnologia melhor mais atualizada pode pular na 10 que você vai ficar super satisfeito beleza? então eu vou ficando por aqui meu nome é Leandro da Hero Parts se você me assistiu até aqui deixe o joinha de novo se inscreva no canal tem um vídeo aí de 20 minutos com um conteúdo foda para vocês fechou? todo o conteúdo do canal é assim eu tô de volta com força total e eu aguardo a sua força aí para compartilhar o meu vídeo com seus amigos eu vou ficando por aqui e fui e eu vou ficando por aqui